Bem pessoal, uma queixa muito comum que vocês fazem aqui pra mim é essa sensação de cabeça vazia. O que é que pode ser, né? A gente tem, né, o nosso crânio, o cérebro, os vasos, mas de um modo geral a gente tem uma parte que às vezes a gente menospreza, mas que é muito relevante, que é a parte do ouvido. Então eu vou pegar até um modelo anatômico aqui pra vocês entenderem. No ouvido tem essa partezinha aqui, que é essa parte, né, que junta o nervo, junta a cóclea, junta um tímpano, ela tem um papel muito relevante no nosso equilíbrio. Então muitas vezes doençazinhas que alteram essa região, a pressão dessa região, dá essa sensação. Então vocês percebam que por mais que a pessoa tenha a sensação de cabeça vazia, às vezes ela questionou, mas isso não é um tumor, não é uma coisa, grande parte das vezes tem uma relação com essa parte labiríntica. A parte labiríntica, por ela controlar essa sensação da gente de movimento, de equilíbrio, de movimento da cabeça, de movimento do corpo, uma alteração nela dá essa sensação de cabeça vazia. Grande maioria das vezes. Existem outras doenças, como transtorno de ansiedade, que dá também esse incômodo, né? Julio, os tumores podem, mas é tão comum. Às vezes o paciente com tumor sente dor de cabeça, que é o sintoma mais comum. Alguns pacientes com hidrocefalia, em especial hidrocefalia de pressão normal, por modificar um pouquinho o equilíbrio, ele às vezes refere pra gente essa sensação. Ah, como eu estivesse num barco, minha cabeça meio vazia, meio vagando. Mas na grande maioria das vezes, o melhor especialista pra você procurar, quando começa com essa sensação, é o otorrino. O otorrino vai fazer uma série de avaliações pra ver se você tem um problema nessa região, labiríntica, que é mais comum de ter. Ele não encontrando, muitas vezes ele vai pedir ressonância, vai pedir exame de imagem, e vai muitas vezes encaminhar pra gente também. Então você tem que entender que tem essa lógica, né, do funcionamento do nosso corpo, funcionamento do nosso cérebro, e a sensação do equilíbrio está relacionada a essa parte labiríntica. Tá bom? Espero que tenha ajudado.